Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série SOS Glorinha Esclarece. Hoje nós vamos falar sobre o café verde. E eu digo pra você que vai ser bem no estilo ame-me ou deixe-me. Mas antes, se inscreve no nosso canal, toca no sininho pra ativar as notificações. E se ao final desse vídeo você estiver me amando, deixa o seu like, porque ele é importante pra fazer com que esse vídeo chegue cada vez a mais pessoas. Pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo sobre o café verde da Rinodê, porque eu tenho acompanhado alguns grupos que eu participo e eu vejo, assim, algumas colocações sobre o produto que me deixam um pouquinho preocupada. Então eu resolvi fazer esse vídeo pra explicar quais são os benefícios atribuídos ao grão de café verde e o que de fato esperar das cápsulas de café verde da Rinodê. São coisas diferentes, as nossas cápsulas têm o ativo, mas exatamente pra o que de fato ela deve ser indicada. Então eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, porque o conteúdo inteiro é muito importante, é repleto de informações sólidas que sem dúvida nenhuma vão te deixar com mais liberdade pra falar sobre o produto com os seus clientes, sobre pra que serve, quem pode usar, quem não deve usar e quais seriam aí as dicas que já estão no rótulo do produto e que muitas vezes a gente não presta atenção, não lê, não se atenta a elas. Então vem comigo porque eu tenho certeza que o SOS de hoje vai fazer muita diferença no seu projeto de trabalho. Bom pessoal, vamos então descobrir se as cápsulas de café verde e Rinodê são milagrosas e cumprem tudo isso que o pessoal fala aí na mídia pra saúde e bem-estar das pessoas, ok? Vamos estudar. Primeira coisa que a gente vai fazer hoje é estudar o que a gente vê por aí sobre o grão de café verde. Então vamos fazer em duas etapas. Primeiro vamos falar do grão de café verde, depois a gente fala das cápsulas da Rinodê, tá bom? Há um consenso geral de que o grão de café verde estimula o metabolismo, portanto ele é um ótimo auxiliar pra processo de emagrecimentos, ok? Além disso, a gente lê outras informações. A gente lê, por exemplo, que ele pode ser um quadruvante no tratamento de diabetes através aí da ação do ácido clorogênico que estimula o uso de gordura do corpo pra gerar fonte de energia e dessa maneira regularia os níveis de açúcar no sangue. Essa afirmação aqui eu peguei da doutora Marcela Duarte que é uma médica neutróloga. A gente encontra também que o café verde ajuda muito a baixar os níveis da pressão arterial. Então existe um estudo dizendo aí que uma variação entre 140 miligramas e 729 miligramas por dia do café verde estaria ajudando a baixar a pressão alta das pessoas. Aqui é uma afirmação feita pelo farmacêutico Cleófalo Leão. E ainda encontramos informação de que o café verde poderia reduzir o colesterol ruim, o LDL atuando assim como um preventivo em doenças cardiovasculares. Essa afirmação feita aqui pela doutora Vanessa Matos que é uma dermatologista. Ok. Vocês viram que eu fiz questão de pegar declaração de profissionais da área da saúde com grande conhecimento para dizer que realmente essas pessoas falam tudo isso. A gente encontra muito disso na internet inclusive colocado por pessoas que têm um nível sólido de conhecimento da saúde. Agora vamos ver o que a gente encontra no rótulo do nosso produto. Vamos falar agora então do que está no produto que a gente vende. Olha lá. Essa mãozinha amarelinha ela está apontando para essa afirmação que eu escrevi aqui em letras maiores para a gente acompanhar. O Ministério da Saúde adverte não existem evidências científicas que comprovem que esse alimento que o café verde é um alimento não é um remédio previna, trate ou cure doenças. Isso significa o que? Esses profissionais que afirmam isso tudo que a gente viu na tela anterior eles não estão mentindo eles estão falando com base em alguns estudos que estão sendo feitos mas nada disso ainda é comprovadamente eficaz. então não tem ainda uma comprovação científica portanto o produto não poderia ser vendido com essa indicação. Está explicado aqui bonitinho no rótulo do nosso produto. Aí você pode estar se perguntando Glória, agora você me deixou confusa para que serve então o café verde da Rinodê? Eu estou vendendo ele para a pessoa ficar melhor no diabetes na pressão alta. Gente, vamos lá. Olha que bonitinho a foto que eu tirei do meu catálogo você tem um catálogo igual o meu se você é consultor da Rinodê. O que ele diz aqui? Que o café verde seria o seu principal aliado na manutenção da saúde e no bem-estar pessoal. Como todo nutricosmético que é o caso dele ele tem essa função. Só que olha aqui eu tirei uma foto daí aproximando para qual a indicação oficial que a Rinodê dá para o nosso café verde. Está escrito no catálogo. ativa o metabolismo. Ponto. Não está falando aqui baixa pressão regula nível de açúcar no sangue diminui o colesterol LDL não está escrito isso. Está escrito apenas que ele ativa o metabolismo tanto é que a garota propaganda do produto é uma mocinha magrinha com cara de saudável feliz nós não estamos olhando para um hipertenso para um diabético necessitado de cuidados médicos. fica claro a imagem que a empresa relaciona ao seu produto ok? Aí você continua lendo aqui ao lado você vai ver que ele é rico em polifenóis que ele contém cafeína e também o ácido corogênico. O que são esses isso aqui gente? Isso aqui são os nutrientes os ativos que estão dentro do café verde. Então ele tem uma ação antioxidante por isso ele é considerado um aliado na manutenção da saúde do bem-estar também. Porque você pensa uma pessoa que tem o seu metabolismo estimulado ela vai ser uma pessoa mais disposta ela vai estar auxiliando o corpo dela a gastar gorduras estocadas na forma de energia e ela vai estar sendo nutrida por antioxidantes que a gente já sabe já expliquei em outros vídeos aqui que preservam a juventude das células ou seja previnem contra o envelhecimento precoce. Então é isso que o nosso produto faz tá bom? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele aqui vamos falar especificamente sobre o café verde em cápsulas da Rinode a embalagem dele vem com 120 cápsulas a sugestão de consumo diário é de 4 cápsulas sendo que a gente divide em 2 porções de 2 cápsulas 2 vezes ao dia tá bom? Essas 4 cápsulas diárias elas forneceriam aí os 40 miligramas de cafeína que vão dar aquele resultado que a gente viu ali de estímulo do metabolismo aqui eu vou abrir um parênteses pra quem tá vendendo esse produto como um controlador de pressão arterial dentro desses 40 miligramas de cafeína como é que você pode afirmar que também você tem aquela variável que eu mostrei ali no outro slide de 140 a 700 e pouco miligramas do café verde pra controlar o colesterol onde você afirma isso? a única informação que a Rinode nos dá é que as 4 cápsulas diárias contém 40 miligramas de cafeína então a gente não tem como dizer que a dosagem que seria objeto do estudo dizendo que ajuda a regular a pressão estaria contida nessa dosagem diária sugerida pela empresa então aí já tá o primeiro erro assim crasso que eu vejo de quem tá indicando esse produto pra essa finalidade ele não tem a indicação de que essa dosagem é aquela que os estudos estão direcionando pra esse tipo de resultado tá o nosso café verde então ele tá registrado na Anvisa como um alimento tá gente ele é portanto um nutricosmético ou seja ele não é um remédio por isso que ele não atende diabéticos hipertensos e pessoas com colesterol alto negativo tá ele é considerado o café verde porque ele é colhido antes de amadurecer então ele é colhido enquanto ele tá verde mesmo e ele não passa pelo processo de torra isso faz com que ele tenha um índice alto de concentração do ácido clorogênico por isso que a ação termogênica desse produto é forte porque por ele não ser torrado ele tem essa concentração maior exatamente do nutriente que vai estimular aí a queima de gordura no corpo tá por ele não ser torrado também ele possui duas vezes mais cafeína do que o grão que passa pelo processo de torra então basicamente o nosso produto é o que gente um estimulante do metabolismo e um antioxidante por isso que ele dá essa sensação de bem estar e de disposição nas pessoas agora tem algumas informações importantes aqui complementares tá como ele vem com uma dose alta de cafeína mesmo que a gente fracione conforme o sugerido em duas porções diárias de duas cápsulas cada uma eu acho prudente que a gente não tome isso depois das 19 horas isso não é uma informação que tá no rótulo tá mas eu acho prudente porque a gente deveria depois das 19 já tá aí baixando o nosso nível de aceleração do metabolismo pra gente poder ter uma qualidade de sono bacana então a noite sabe o que a gente tem que fazer é tomar o chazinho da Rinodê de maracujá que vai ser ótimo pra garantir uma boa noite de sono ele vai nos acalmar vamos fazer o uso do café verde em horários que a gente precisa de disposição que a gente precisa do nosso metabolismo acelerado na minha opinião seriam duas cápsulas logo de manhã cedo e as outras duas cápsulas logo após o almoço e dessa maneira não haveria um comprometimento na qualidade do sono das pessoas que ingerem esse produto tá agora outra coisa que está no rótulo de novo temos a nossa mãozinha esse dedo duro contando o que a Rinodê bota no rótulo dela e que muitas pessoas estão ignorando e que me deixam preocupada tá tá escrito aí ó crianças gestantes lactantes idosos ou portadores de enfermidades devem consultar médico ou nutricionista antes de fazer uso do produto é o que acontece aqui gente portadores de enfermidades é nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso seria exatamente os diabéticos os hipertensos não é que eles não podem tomar o produto é que você não pode vender primeiro pra essa finalidade porque não há comprovação científica de que isso vai ser melhorado com a ingestão desse produto e segundo você pode vender se o médico que acompanha aquele paciente autoriza porque você não sabe quais seriam as complicações que poderiam haver da pessoa tomar o café verde e tomar os medicamentos que ela também já toma pra se manter saudável né com relação lá ao probleminha que ela tem o que acontece aqui gente eu vou dar um alerta e eu espero que vocês recebam com amor isso que eu vou falar porque o meu compromisso aqui no canal eu já falei isso pra vocês muitas vezes eu não sou patrocinada pela Renaudet eu tô aqui pra comprar porque eu sou consultora da marca me interessa que a nossa marca tenha uma postura profissional no mercado pra que eu também que a minha imagem esteja associada a uma empresa séria então aqui a minha contribuição pra vocês mas pra mim também tá bom que eu não quero estar associada a uma empresa cuja imagem aí fora é mal vista né eu ajudo as pessoas que querem ser profissionais sérios aqui na nossa empresa então qual que é o alerta que eu dou aqui assim como eu tenho muito conhecimento na área da saúde da beleza e tal trabalho há 20 anos com isso eu tenho formação acadêmica tanto na área da saúde quanto na área da estética então tem muitas pessoas que eu acredito que usam e vendem Renaudet que também tem esse conhecimento e que fazem o que elas quiserem indica o que quiser ali no seu consultório como eu faço no meu mas a gente tem que ter prudência daquilo que a gente compartilha num grupo então eu penso que se uma pessoa que tem um conhecimento sólido na área da saúde ela avalia o seu paciente ela consegue ler lá os ingredientes dos remédios que ele usa e ela tem o conhecimento de que aquilo não vai conflitar com a dosagem diária de cafeína do nosso produto e ela vende esse produto pra essa pessoa e essa pessoa está gostando até comentando que o diabetes diminuiu seja lá o que for vocês concordam comigo que essa é uma conduta particular que ela não pode ser generalizada num grupo onde mais de 200 consultores estarão lá cujo 98% deles não terá o mesmo conhecimento e preparo experiência daquela pessoa então eu fico chateada porque às vezes eu oriento pessoas e as pessoas ficam ofendidas ah, mas eu tenho trocentos anos quem é você pra dizer que eu não sei o que eu estou fazendo não sou ninguém gente você faz o que você quiser no seu consultório eu me preocupo é com aquela moça por exemplo que é uma bancária e que vende rinode ali pros amigos dela do trabalho ou pras colegas da faculdade que não tem conhecimento na área da saúde que esse consultor tem e aí ele lê aquilo ela lê aquilo no grupo e fala beleza tem um senhorzinho lá no banco que está precisando de alguma coisa pra ajudar na pressão vou vender o café verde pra ele gente não é pra isso que o nosso café verde foi feito então não se sintam ofendidos porque na verdade eu fico muito às vezes indignada com algumas informações que eu pego mas é no sentido da preocupação mesmo tá porque se eu fosse querer dar uma de gostosa eu vim aqui no canal ou nos grupos e compartilharia com vocês todos os poréns que eu faço no meu consultório com o conhecimento que eu tenho mas eu não faço isso porque não é geral eu não posso compartilhar coisas que não sejam duplicáveis eu só compartilho com vocês o que é duplicável no caso da Rinodeu o que é duplicável gente de produtos é o que está no rótulo e o que não é duplicável a gente tem que ter muito embasamento científico pra poder indicar então é esse o cuidado que eu peço que os colegas tenham não é pra ficar chateado comigo pelo contrário tinha que dar graça a Deus que tem alguém aqui defendendo isso tá então esse fica meu alerta tá bom cuidado com o que vocês fazem com toda a experiência de vocês e que vocês querem compartilhar com outras pessoas e isso é muito legal mas pode prejudicar outras pessoas tanto os que vão vender quanto os que vão tomar o produto né ingerir porque eles não estão tendo o mesmo cuidado que o seu cliente tem que você está acompanhando que você com o seu conhecimento está dando segurança você só está compartilhando uma coisa que deu muito certo com você mas você não está ali na frente junto com seus colegas acompanhando e analisando cada cliente deles então isso não é prudente e na minha opinião não deve ser feito tá bom pessoal o que que são então enfermidades consideradas enfermidades pra gente poder falar que o médico tem que autorizar é todo e qualquer problema que esse teu cliente tem é que ele precisa fazer uso contínuo de medicação pra estar equilibrado então eu coloquei aqui tá aqui pra vocês lerem as mais comuns e quando eu coloco ali embaixo entre outras é porque tem outras doenças de tratamento contínuo né por exemplo uma artrite reumatoide doenças degenerativas né então tem muitas eu coloquei aqui as mais comuns então se você identifica que o seu cliente tem uma delas você vai ter que perguntar pra ele você toma remédio pra tratar alguma coisa que você tem que ter alguma coisa que toma todo dia a pessoa vai falar tem pra tal coisa então aí é prudente que o médico dessa pessoa verifique se ela pode ou não tomar o nosso café verde porque apenas ele saberá dizer se a composição do nosso produto não se choca com a composição da medicação diária que aquela pessoa faz uso ok então tá aí pra quem tiver tinha dúvida de quais são as enfermidades não precisa mais perguntar no grupo gente tá aí printa essa tela e anda com ela que você não vai mais ter esse problema e vamos lá pra que então que a gente vai vender o nosso café verde principalmente pra pessoas que estão querendo ou um gajinho a mais pras atividades do dia a dia ou um auxílio pro emagrecimento então a gente vai orientar essa pessoa que o café verde não faz milagre sozinho tá bom ela precisa de uma alimentação saudável ela precisa praticar atividades físicas e o café verde vai auxiliar nesse processo só pra deixar claro andou rodando um vídeo aí pela internet que mostraria a ação do café verde da Rinode como inibindo a absorção de gordura pelo organismo vou deixar claro aqui pra vocês isso que eu vou replicar foi ratificado pela Carol Mota que é a nutricionista responsável por essa linha dentro da Rinode tá bom e ela mesmo explicou num comunicado que rodou aí nos grupos que não era pros consultores da Rinode usarem aquele vídeo porque aquilo lá não é o que o nosso café verde faz nosso café verde ele não atua a nível intestinal inibindo a absorção de gordura pelo organismo ele atua como eu expliquei nessas telas anteriores estimulando o metabolismo fazendo com que o corpo gaste mais a gordura então não tem nada a ver com absorção tem a ver com gasto esse é o modo de ação do nosso produto então não tem milagre tá gente a pessoa precisa unir alimentação saudável atividades físicas ao uso do café verde pra ter uma resposta positiva no emagrecimento que é a proposta principal do nosso produto espero que eu tenha com esse SOS Glorinha Esclarece tirado realmente as dúvidas de vocês e deixado alguns alertas importantes aqui sobre a gente ter que realmente ler rótulo de produto antes de sair por aí fazendo propaganda daquilo que a gente ouve dizer que é legal que poderia aumentar nosso volume de vendas mas a nossa preocupação não tem que ser essa a gente tem que ser o melhor pro nosso cliente e isso só vem quando a gente tem as informações adequadas e muito mais do que isso as coloca em prática não adianta você receber informação e guardar numa gaveta porque ela não te interessa ela vai fazer você vender talvez menos produto mas a sua preocupação não pode ser essa tá bom tem que ser realmente com o melhor pro cliente é isso que vai fidelizar o seu cliente com você pessoal espero que vocês tenham recebido todas as informações que eu passei aqui hoje com muito amor eu sei que às vezes eu faço aí o papel do advogado do diabo devo incomodar alguns consultores mas é apenas com a intenção de deixar todo mundo com um nível bacana de informação e cada um de vocês tem a liberdade pra fazer o que quiser com a informação que eu posto aqui mas essa é a minha contribuição e é o meu compromisso através desse canal convido você acompanhar minhas postagens na minha fanpage no meu instagram e também no site amigo do consultor agradeço pela sua audiência te encontro aqui semana que vem duas vezes vocês sabem que agora a gente tem o Drops da Beleza às terças-feiras e continuamos com os conteúdos mais sólidos de treinamento às quintas toma posse de todo o conhecimento que eu passei hoje pra você e prospere Deus te abençoe e aí Legenda Adriana Zanotto